Sei que já não sou teu namorado Tu já tens um ou outro para viver Tu deixaste a casa mais vazia Desde aquele dia que trocaste o meu amor Tu podes ter a maior riqueza O amor não deve ser vendido Mesmo sabendo que te perdi Eu só penso em ti e estou sempre contigo Sempre o teu amor vou recordar Outra igual jamais eu viverei Pois o grande amor da minha vida Tu não sabes quanto eu te amei Vou ficar aqui à tua espera Porque sei que nunca te perdi Tu és o meu sol de primavera Porque eu já não sei viver sem ti Sei que já não sou teu namorado Tu já tens um ou outro para viver Tu deixaste a casa mais vazia Desde aquele dia que trocaste o meu amor Tu podes ter a maior riqueza O amor não deve ser vendido Mesmo sabendo que te perdi Eu só penso em ti e estou sempre contigo Sempre o teu amor vou recordar Outra igual jamais eu viverei Pois o teu amor não deve ser vendido Pois o grande amor da minha vida Tu não sabes quanto eu te amei Vou ficar aqui à tua espera Porque sei que nunca te perdi Tu és o meu sol de primavera Porque eu já não sei viver sem ti Porque eu já não sei viver sem ti Vou ficar aqui à tua espera Porque sei que nunca te perdi Tu és o meu sol de primavera Porque eu já não sei viver sem ti Não posso esquecer aquele amor Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso Foi paixão Deixei meu coração Tão distante daqui O amor não escolhe hora nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era ilusão Mas me enganei Mas me enganei Eu me apaixonei Lá eu fui feliz Mississipi Sempre vou lembrar Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar Mississipi Sei que vou voltar Para rever o meu amor Mississipi Mississipi Eu logo vou O amor vai me levar Me lembro do beijo Que aconteceu Ao som de um lindo country rock'n'roll E nas viagens do meu pensamento Que vivo os bons momentos Com curas de amor Mississipi Mississipi Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar Mississipi Sei que vou voltar Sei que vou voltar Para rever o meu amor Mississipi Eu logo vou O amor vai me levar Para rever o meu amor Mississipi Mississipi Eu logo vou O amor vai me levar Para rever o meu amor Mississipi Eu logo vou O amor vai me levar Quando tu passas na rua Com esse olhar de farol De dia fico na lua À noite eu vejo o sol És um vulcão de magia És fogueira sempre em chama Sonho contigo de dia Sonho contigo na cama Morena clara Morena clara Airose gentil De beleza rara Bonito perfil Morena clara Tem um dos olhos teus De sinal na cara Marcado por Deus Morena clara Airose gentil De beleza rara Bonito perfil Bonito perfil Morena clara Lindo dos olhos teus Não vou ficar tanto tempo Não vou ficar tanto tempo Na rua a ver-te passar Pois vai chegar o momento Sei que te vou conquistar Morena clara Morena clara Airose gentil De beleza rara Bonito perfil Bonito perfil Morena clara Lindo dos olhos teus De sinal na cara Marcado por Deus Morena clara Airose gentil Airose gentil De beleza rara Bonito perfil Morena clara Lindo dos olhos teus De sinal na cara Marcado por Deus Marcado por Deus Rara, bonito perfil, morena clara, lindos olhos teus, de sinal na cara, marcado por Deus. Não aguento mais O rio transbordou, meu bem não voltou, e eu fiquei aqui. Se a chuva passar, e ela não voltar, morro de agonia. Como os temporais, brigas de casais, acontecem todo dia. Mas se eu insistir, pode acontecer, de virar mania. Ela vai voltar, eu sei, não é a primeira vez, que ela vai embora. Depois de algumas horas, liga e me chama. Ela vai voltar, eu sei, como dois mais um, são três. Não a vou buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama. Não aguento mais A chuva que cai, não me deixa ir O rio transbordou, meu bem não voltou, e eu fiquei aqui. Se a chuva passar, e ela não voltar, morro de agonia. Como os temporais, brigas de casais, acontecem todo dia. Mas se eu insistir, pode acontecer, de virar mania. Ela vai voltar, eu sei, não é a primeira vez, que ela vai embora. Depois de algumas horas, liga e me chama. Ela vai voltar, eu sei, como dois mais um, são três. Não a vou buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama. Ela vai voltar, eu sei, não é a primeira vez, que ela vai embora. Depois de algumas horas, liga e me chama. Ela vai voltar, eu sei, como dois mais um, são três. Não a vou buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama. Não a vou buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama. te vamos buscar. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O teu beijinho foi bom mas foi pouco até fiquei louco, louco de paixão O teu beijinho não posso esquecer vai sempre viver no meu coração O teu beijinho foi bom mas foi pouco até fiquei louco, louco de paixão O teu beijinho não posso esquecer vai sempre viver no meu coração Onde andas meu amor Não te consigo encontrar Porque tudo aconteceu, nada somos tu e eu Só te quero ver voltar O que vou fazer não sei Só para te convencer O meu coração te chama Volta para quem te ama Não me deixes mais assim Eu vou gritar o teu nome Porque te amo demais De ti é tanta saudade Eu te amo de verdade Do meu peito Do meu peito Do meu peito tu não sais Não estás para me ouvir Solidão mora comigo Contigo 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 quero viver Não te quero esquecer Vou esperando aqui Onde andas meu amor Contigo Não te consigo encontrar Não te consigo encontrar Porque tudo aconteceu Nada somos tu e eu Só te quero ver voltar O que vou fazer não sei Só para te convencer O meu coração te chama O meu coração te chama Volta para quem te ama Não me deixes mais assim Eu vou gritar o teu nome Porque te amo demais De ti é tanta saudade Eu te amo de verdade Do meu peito Do meu peito tu não sais Não estás para me ouvir Solidão mora comigo Contigo quero viver Eu não te quero esquecer Vou esperando aqui Onde andas meu amor Não te consigo encontrar Porque tudo aconteceu Nada somos tu e eu Só te quero ver voltar Meu caro amigo Ela deixou o teu coração mais uma vez Em mil pedaços Eu sei amigo Ela ganhou no jogo do amor Os meus fracassos Não chores amigo Ela feriu novamente o teu orgulho Com tanta frieza Eu sei amigo Ela fez de um grande amor Ela fez de um grande amor Que era feliz Tanta tristeza Copo a copo meu amigo Este brinde é por elas Porque somos seus escravos Dependemos tanto delas E o prazer que nós sentimos No desejo de revelas Se transforma em espinhos Quando temos que perdê-las Meu caro amigo Ela fez de provar mais uma vez O seu ciúme O seu ciúme Eu sei amigo Ela conseguiu até modificar Os meus costumes Não chores amigo Se ela feriu Se ela feriu o teu orgulho E roubou A tua paz Eu sei amigo Se ela fez tudo o que fez É bem capaz De muito e muito mais Copo a copo Copo a copo meu amigo Este brinde é por elas Porque somos seus escravos Dependemos tanto delas E o prazer E o prazer que nós sentimos No desejo de revelas Se transforma em espinhos Quando temos que perdê-las Olha a ronzinha das meloas São tão boas São tão grandes e tão boas Toda a gente olha para elas Sem saber o preço delas Toda a gente as quer comprar Vai vendê-las a bom preço Para comprar uma casinha São da quinta do roteiro Vendidas no mundo inteiro As meloas da rosinha Cinco horas da manhã Lá vai ela para o lugar Para passar o dia inteiro Ela quer chegar primeiro Para as meloas mostrar E começa a pergoar Quem quer as minhas meloas São tão grandes e tão boas Não são verdes, são maduras Se gostar pode levar Olha a rosinha das meloas São tão grandes e tão boas Toda a gente olha para elas Sem saber o preço delas Toda a gente as quer comprar Vai vendê-las a bom preço Para comprar uma casinha São da quinta do roteiro Vendidas no mundo inteiro Vendidas no mundo inteiro As meloas da rosinha Cinco horas da manhã Lá vai ela para o lugar Lá vai ela para o lugar Para passar o dia inteiro Ela quer chegar primeiro Ela quer chegar primeiro Para as meloas mostrar E começa a pergoar Quem quer as minhas meloas São tão grandes e tão boas Não são verdes, são maduras Se gostar pode levar Olha a rosinha das meloas Olha a rosinha das meloas São tão grandes e tão boas Toda a gente olha para elas Sem saber o preço delas Toda a gente as quer comprar Vai vendê-las a bom preço Para comprar uma casinha São da quinta do roteiro Vendidas no mundo inteiro As meloas da rosinha Olha a rosinha das meloas São tão grandes e tão boas Toda a gente olha para elas Sem saber o preço delas Toda a gente as quer comprar Vai vendê-las a bom preço Para comprar uma casinha São da quinta do roteiro Vendidas no mundo inteiro As meloas da rosinha Amor de caro Amor de carol Amor de carol Amo-te tanto, não penses que é brincadeira Se um dia casar contigo, ponho fino ao meu castigo Vou-te amar a vida inteira Amo-te tanto, não penses que é brincadeira Se um dia casar contigo, ponho fino ao meu castigo Vou-te amar a vida inteira As mulheres que eu conheci, as bocas que eu já beijei É passado para mim Mas por ti me apaixonei, meu amor te dediquei Por isso fiquei assim Tu levaste a minha vida, que eu sabia já perdida Por tudo que então vivi Acredita no que digo, só quero ficar contigo O passado já esqueci Amo-te tanto, não penses que é brincadeira Se um dia casar contigo, ponho fino ao meu castigo Vou-te amar a vida inteira Amo-te tanto, não penses que é brincadeira Se um dia casar contigo, ponho fino ao meu castigo Vou-te amar a vida inteira Eu me sinto dentro do peito E por te amar deste jeito Outro alguém não quero não Deste vida a minha vida Deste vida a minha vida Que eu sentia já perdida Aumentou a minha paixão E eu não te quero perder Quero ficar a teu lado És o meu amor primeiro Quando digo que te amo Quando digo que te adoro És amor para a vida inteira Amo-te tanto, não penses que é brincadeira Se um dia casar contigo, ponho fino ao meu castigo Vou-te amar a vida inteira Amo-te tanto, não penses que é brincadeira Se um dia casar contigo, ponho fino ao meu castigo Vou-te amar a vida inteira Amo-te tanto, não penses que é brincadeira Se um dia casar contigo, ponho fino ao meu castigo Vou-te amar a vida inteira Amo-te tanto, não penses que é brincadeira Se um dia casar contigo, ponho fino ao meu castigo Vou-te amar a vida inteira Amo-te tanto, não penses que é brincadeira Não penses amor, que te vou deixar Onde tu estiveres também quero estar Nada nos separa, nem esta paixão Pois tu és a dona do meu coração Para estar contigo, eu vou a voar Sei que adivinho onde te encontrar Se não me disseres o teu rumo certo Mesmo muito longe, para mim é perto Se não me disseres o teu rumo certo Mesmo muito longe, para mim é perto Não, 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 sem ti não sou nada Não quero perder-te, nosso amor é forte, nunca mais se acaba Não, 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 sem ti não sou nada Não quero perder-te, nosso amor é forte, nunca mais acaba Não, 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 não A zona do meu coração Para estar contigo Eu vou a voar Sei que adivinho Onde te encontrar Se não me disseres O teu rumo certo Mesmo muito longe Para mim é perto Se não me disseres O teu rumo certo Mesmo muito longe Para mim é perto Não, não, não Sem ti não sou nada Não quero perder Que nosso amor é forte Nunca mais acaba Não, não, não Sem ti não sou nada Não quero perder Este nosso amor é forte Nunca mais acaba Não, não, não Não, não Sem ti não sou nada Não quero perder Que nosso amor é forte Nunca mais acaba Não, não, não Sem ti não sou nada Não quero perder Que nosso amor é forte Nunca mais acaba Nunca mais Eu já Eu já fiz de tudo para conseguir ter o teu amor Mas o teu capricho não quer perdoar o mal que te fiz Eu não tenho culpa deste meu ciúme me tentar enganar E o meu coração por amor vai chorando, pois não te quer perder Sei que o nosso amor é tão lindo e tão puro que não pode acabar Para mim tu és tudo, tu és o meu mundo, vivo para te amar Porque amar assim sou feliz e não quero sofrer Esquecer de tudo e esquecer de mim vou pedir para voltar Já não consigo ficar mais sozinho aqui Sem o teu amor, sem o teu carinho não posso viver sem ti Eu já fiz de tudo para conseguir ter o teu amor Mas o teu capricho não quer perdoar o mal que te fiz Eu não tenho culpa deste meu ciúme me tentar enganar E o meu coração por amor vai chorando, pois não te quer perder Sei que o nosso amor é tão lindo e tão puro que não pode acabar Para mim tu és tudo, tu és o meu mundo, vivo para te amar Porque amar assim sou feliz e não quero sofrer Esquecer de tudo e esquecer de mim vou pedir para voltar Já não consigo ficar mais sozinho aqui Sem o teu amor, sem o teu carinho não posso viver sem ti Já não consigo ficar mais sozinho aqui Já não consigo ficar mais sozinho aqui Viver sem ti Viver sem ti Amigo Esquecer não consigo, no meu coração já não tenho paz Por isso eu vou caminhando, pensando na falta que ela me faz Hoje não sou mais o mesmo e por ela choro Esta tristeza que eu vivo, confesso não quero Ela será para mim um amor sem fim que eu não quero perder Por isso não posso viver sem essa mulher Não posso viver assim, nem perder o teu amor Quero-te dizer que eu te amo, te quero, te adoro Amigo não posso negar que sinto ciúme por essa mulher Por ela ainda sinto saudade, não minto é verdade, não a quero perder Eu quero esquecer, não consigo, no meu coração já não tenho paz Por isso eu vou caminhando, pensando na falta que ela me faz Hoje não sou mais o mesmo e por ela choro Esta tristeza que eu vivo, confesso não quero Ela será para mim um amor sem fim que eu não quero perder Por isso não posso viver sem essa mulher Não posso viver assim, nem perder o teu amor Quero-te dizer que eu te amo, te quero, te adoro Ela será para mim um amor sem fim que eu não quero perder Por isso não posso viver sem essa mulher Não posso viver assim, nem perder o teu amor Quero-te dizer que eu te amo, te quero, te adoro E aí Obrigado.